Enfim, tem gente até que publicou livros sobre isso, na visão de vocês, vocês como historiadores, o grande mestre Carlos Gracie foi aluno do Maeda, fale um pouco sobre esse tema. Começando com você, Elton. Então, essa história é até engraçada. Durante 70 anos, ninguém nunca levantou essa polêmica sobre cair. O que aconteceu? Eu estou te assistindo aqui. Eu coloquei você como solo. Você como solo. Quando você terminar, eu vou. Novidade aí na live, me avisaram, achei que tinha caído. Mas então, durante mais de 70 anos, ninguém nunca questionou essa ligação do Carlos. E o Mitzel Maeda, o Conde Coma. Isso surgiu através de alguns trabalhos diante de uma publicação de 1931, onde o Donato Pires tem uma desavença com o Carlos. Para quem não sabe, o Donato também foi um ex-aluno do Maeda, conterrâneo do Carlos, lá em Belém do Pará. Eles acabam vindo para o Rio de Janeiro no início da década de 20. Já tinha um vínculo muito grande lá no Belém do Pará. Esse vínculo se torna mais forte no Rio de Janeiro. Então, a gente tem vários projetos dentro do Rio e dentro do jiu-jitsu também. Então, ali na década de 30, eles acabam tendo uma desavença, até mesmo por causa da academia da Abrantes. Em uma entrevista, o Donato afirma que o Carlos não teria conhecido o Maeda, não teria sido o aluno do Maeda. E, a partir daí, as pessoas começaram a trabalhar em alguns trabalhos sobre uma não possível ligação do Carlos. Essa ligação, para mim, sempre foi muito óbvia. Mas, com essa entrevista do Donato, essa denúncia, entre aspas, é bom lembrar que o Donato tinha sofrido uma certa agressão dos irmãos Grace nessa época. Ele acaba dando essa entrevista, estava com os nervos à flor da pele. E o pessoal pegou essa entrevista e usa como uma forma de dizer que o Carlos não teve nenhum tipo de vínculo. Mas, cara, isso é muito fácil de provar ao contrário. Você tem diversos depoimentos nesse sentido, inclusive do próprio Donato. Ele dá essa primeira entrevista em 1931. Anos depois, em 1939, ele já fez as pazes ali com os Grace. Ele abre uma academia em São Paulo, convida o Jorge para assessorar ali nas aulas. Acaba dando uma entrevista e reafirmando essa conexão dos Grace com o Conte Coma. Então, deveria ter se encerrado essa polêmica ali. Mas, o pessoal continuou com essa polêmica. E a gente foi atrás de algumas informações. A gente foi levantando algumas informações ao longo dos anos. E tem o trabalho aí de um monte de pesquisadores. Quero deixar bem claro que não é um trabalho só meu e do Eduardo, mas a gente tem o Luiz, tem o Bruno da página Cossain, tem o Cristiano, que pode-se dizer que é o biógrafo do Jorge Grace. Um grande conhecedor também da luta livre, lutas medievais, enfim, luta em geral. O Cristiano também é um dos sujeitos mais inteligentes que eu conheço. O Gustavo, do canal Budocast, entre outros pesquisadores. Então, a gente foi se reunindo, foi buscando alguma maneira de comprovar ou não essa ligação do Carlos. Então, você tem primeiro aí o próprio Donato, reafirmando essa conexão com o japonês. Posteriormente, você tem entrevista dos outros irmãos, tanto o Osvaldo quanto o Gastão. Pouca gente sabe, mas eles também foram alunos do Kondi Koma, em Belém do Pará. Então, eles reafirmam tudo que o Carlos fala. Posterior a isso, a gente tem uma entrevista do Takeo Yano. Para quem não sabe, o Takeo Yano foi um japonês, chegou no Japão em 1931. Ele acaba rodando ali pelo Amazonas e vai parar na academia do Kondi Koma. Se torna instrutor do Kondi Koma. Então, era uma pessoa, a gente pode dizer que também estava próximo ali do Kondi Koma. Ele reafirma isso em entrevista. Ele fala que o Grays, de alguma maneira, estava ligado lá ao Kondi Koma. Posteriormente, você tem outros documentos que fazem esse tipo de ligação. É interessante um documento que o Bruno achou, de 1916. Na verdade, esse documento é como se fosse uma propaganda de uma aula que o Maeda tinha acabado de abrir em Belém do Pará. E onde você tem ali uma turma infantil. E entre vários alunos, você encontra um sujeito chamado Carlos Grácia. É muito interessante isso. Osvaldo. Carlos e Osvaldo. É, Carlos e Osvaldo Grácia. Então, é bem interessante. Muito provavelmente, está se falando aí do Carlos e do Osvaldo, que ambos também treinaram com Kondi Koma. Mais o Gastão. Você também tem o depoimento. Acho que, para mim, esse é a pá de carro, né? Do almirante Lins, que é um almirante da Marinha de Guerra. Muito conhecido nos meios esportivos. Ele também foi aluno do Kondi Koma. Ele dá uma entrevista em 1951, onde ele fala que, além de ser aluno do Kondi Koma, em Belém do Pará, ele era contemporâneo do Carlos nessas aulas. Ou seja, estavam treinando juntos com o japonês. Então, para mim, cara, é assunto encerrado. E você tem diversas outras informações que acabam colaborando com as afirmações do Carlos de ter sido realmente um aluno do Kondi Koma. Eu não sei se o Luiz lembra de mais alguma coisa. Cara, superficialmente eu me lembro de essas. Mas tem mais documentos que fazem essa ligação do japonês com o Carlos. A Juquendo e a própria colônia japonesa... Juquendo era uma associação de judô e kendô ligada à colônia japonesa de São Paulo. Foi criada em 1931. Ela também tinha uma ligação muito forte com o Kondi Koma. Inclusive, convidou o Kondi Koma para participar de alguns eventos ali no início da década de 30. E nunca se especulou nada sobre o Carlos não ter sido aluno do Kondi Koma. Dentro da colônia japonesa, todos eles falavam desse tipo de ligação dos irmãos greios com o Kondi Koma. Então, eu acho que para mim, para o Luiz e para outros pesquisadores aí que fazem parte do meu grupo, isso é um assunto encerrado. Vai lá, Luiz. Algum complemento aí, Luiz? Bom, o Elton praticamente exauriu, deu uma aula, foi bem claro. Realmente, de fato, contra fatos, não há argumentos. Infelizmente, as pessoas se pegaram nesse depoimento isoladamente do Donato para querer desvincular os greios do Kondi Koma. Sendo que, como o Elton falou, anos depois, ele mesmo entrou em contradição. Que ele usou o vínculo, ele falou, olha, estou dando uma aula de jiu-jitsu de forma arte científica, né? Academia Científica de Jiu-Jitsu, que é o nome da academia dele. E ele, da mesma forma em que no passado ele desvinculou, ele usou para levantar a bola para ele. Olha, tem como instrutor o professor Jorge Greice, que é um dos irmãos Greice. Inclusive, os irmãos Greice são oriundos da academia Kondi Koma. Então, ele mesmo, anos depois, confessou. E outro fato importante, que liga o Donato Pires com o Carlos, tem uma publicação de 1921. Eu não me recordo, não, se é o Diário do Pará, o Liberal, eu não falo a memória agora o nome do jornal exatamente. Uma publicação local do Jornal do Pará, onde mostra as competições de jiu-jitsu. E existe uma muito curiosa, muito interessante, que é uma disputa entre Donato Pires dos Reis contra Oscar Greice. Ou seja, a gente presume que tenha sido um erro da redação, o redator errou o nome, isso é uma coisa comum. Até hoje a gente vê grandes veículos de comunicação, como jornais, revistas. E se você for olhar Oscar, pode ser Oswaldo ou Carlos, aí a gente não tem como afirmar. Mas o meu amigo Elton, posteriormente, me mostrou um outro jornal que relatava a mesma publicação, porém, com o nome corrigido, Carlos. Então, assim, muita coisa, a gente evita de colocar no ar, porque algumas dessas evidências a gente não localizou em Biblioteca Nacional, não são documentos que estão digitalizados. E as pessoas ficam dentro daquela bolha. Ah, está dentro da Biblioteca Nacional, tem como verdade refutável. Tem muita coisa ainda que vai aparecer. A gente sabe que a história é mutável. Hoje a gente sabe uma parte, amanhã podem existir novas evidências que vão mudar o curso da história. E nessa disputa, quem estava arbitrando? Conde Coma e seu fiel escudeiro. Jacinto Sampaio Ferro. Então, foi essa evidência que meu amigo não colocou, também é outra que dá mais credibilidade e reafirma o vínculo dos gays com o mestre de Conde Coma. Tchau, tchau. Tchau.